Pessoal, dá uma olhadinha no salgado que eu vou ensinar hoje vocês fazerem. Sabe o que é o melhor, pessoal? Que esse salgado é muito barato. Você vai gastar somente 50 centavos para fazer cada unidade. Se você for fazer para vender, com certeza você consegue, pessoal, fazer dois salários mínimos fazendo salgado, trabalhando em casa. É mais uma opção para você colocar no seu cardápio de salgado. E você também pode fazer aí para a sua família comer como lanche da tarde. Eu vou ensinar todo o passo a passo aqui nesse vídeo. Esse salgado é muito simples, fácil, rápido e barato de se fazer. Então aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like e vamos para o conteúdo de hoje. Aqui para a gente começar a nossa receita, num bowl a gente vai colocar 300 ml de água. A água pode estar na temperatura morna. A gente também vai acrescentar 100 ml de óleo de soja. A gente vai acrescentar aqui meia colher de sal, mais ou menos 10 gramas de sal. Vamos colocar também duas colheres de sopa de açúcar refinado. Se vocês forem pesar o açúcar, dá 30 gramas de açúcar. E aqui, meio sachê de fermento para pão. Aqui tem 5 gramas de fermento, tá? Então é só a metade do sachê. Aí a gente vai misturar bem aqui com uma colher para depois a gente vir colocando a farinha. Pessoal, aqui misturei tudo muito bem misturado. Aqui separado eu tenho 600 gramas de farinha de trigo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aos poucos, tá? Porque às vezes eu não vou precisar colocar toda essa farinha. Mas é aproximadamente 600 gramas. Eu vou colocar aqui primeiro um pouco mais da metade. Veja que sobrou pouco. Vou começar misturando essa farinha com os líquidos aqui. E aí se precisar eu vou colocar o restante. No final da massa eu vou falar quanto exatamente usei de farinha. Mas vocês façam o mesmo. Separem 600 gramas. Coloquem mais da metade. Se precisar vocês acrescentam. Se não, pode desandar a massa de vocês. Pessoal, o ponto aqui da minha massa. Vocês conseguem perceber que precisa de mais um pouco de farinha. E aí eu acrescento quase tudo. Deixo o resto. Vou terminar de agregar essa farinha. Mostro para vocês o ponto da minha massa. Aqui pessoal, não precisei colocar toda a farinha. Aqui sobraram 30 gramas de farinha. Total aqui de farinha que eu utilizei 570 gramas. Vou tirar essa massa aqui da minha vasilha. E agora eu vou sovar ela aqui por uns 5 minutinhos. Até ela ficar um pouquinho mais lisa. Pessoal, terminei aqui de sovar a minha massa. Por 5 minutinhos. Vou pegar aquela vasilha onde eu iniciei a massa. Vou colocar ela. Vou cobrir com pano de prato. E deixar descansando durante 20 minutos. Para a gente voltar a trabalhar com essa massa. Pessoal, aqui enquanto a nossa massa cresce. E descansa. A gente vai preparar o recheio do nosso salgado. Aqui eu tenho 100 gramas de mussarela. Vou acrescentar 150 gramas de presunto ralado. Vou colocar também 2 tomates picados. Tirei a semente para não soltar líquido na nossa massa. E vou colocar meia colher de sopa de orégano. Agora a gente precisa misturar bem esse recheio. O presunto com queijo e tomate. Pessoal, aqui a nossa massa já descansou. 20 minutinhos. Agora a gente vai abrir ela. Eu vou colocar aqui na bancada a massa. Mas antes, a gente vai colocar um pouco de farinha. Para poder abrir ela. A gente vai começar abrindo ela com as mãos. A gente vai abrir ela no sentido vertical e vamos esticando ela com as mãos. Para depois a gente começar a abrir com o rolo. Aí vocês viram que tem um pouco de dificuldade. Vocês podem também colocar um pouco de farinha por cima. Aí agora a gente vem lentamente abrindo com o bolo para poder esticar a massa. Pessoal, aqui a minha massa está bem esticada sobre a minha mesa. Está vendo? Ela ficou bem comprida. E aí, se a sua mesa não for tão grande como a nossa, o que vocês podem fazer é fazer a receita duas vezes. Dividir a massa e abrir ela duas vezes. O que eu vou fazer agora? Lembra do nosso recheio que eu ensinei vocês a fazerem? A gente vai vir aqui e vai colocar sobre toda a massa. Bem no centro. Desse jeito. Então vai colocando aqui até na ponta. Depois a gente tira o restante aqui da massa. Assim. Pessoal, aqui já distribuí todo o recheio sobre a massa. Aqui do lado eu tenho um pote com água e um pincel. O que eu vou fazer? Eu vou pincelar aqui a ponta da minha massa. Porque ela dá uma leve ressecada para a gente poder cobrir depois dela. Pessoal, agora eu tirei a ponta aqui da minha massa. A gente vai vir com bastante cuidado e vai fechar o nosso salgado. Como a ponta está molhada, facilita bastante. Então eu venho e vou fechando todo o salgado aqui com bastante cuidado. Pessoal, aqui eu já pincelhei água desse lado. Com bastante cuidado a gente vai vir virando o nosso salgado. Desse jeito. Com bastante cuidado, vem virando o salgado. Pessoal, aqui comecei cortando o meu salgado. Assim, dou três dedos. Eu marco aqui, pego uma faca. A faca com bastante corte. E eu venho encerrando para não marcar o salgado. Três dedos. Marco. E assim a gente vai cortando todos os nossos salgados. Se vocês quiserem, pode fazer um pouco maior ou um pouco menor também. Aqui, pessoal, me renderam 24 salgados desse tamanho. Agora eu vou cobrir com pano de prato e deixar descansar por mais 20 minutinhos. Pessoal, aqui já se passaram 20 minutinhos. Eu fiz uma misturinha aqui de gema, uma gema, uma colher de sopa de leite e uma colher de sobremesa de açúcar refinado. Sobe todo o açúcar. E agora, pessoal, bem importante, a gente vai passar em cima de cada salgado essa misturinha para esse salgado ficar bem dourado. Pessoal, aqui já os meus salgados pincelados, se vocês quiserem, vocês podem jogar por cima ou um queijo ralado ou um pouquinho de orégano que vai dar um sabor e vai deixar o salgado ainda mais bonito. Vou terminar aqui e já vou levar meus salgados para assarem no forno a 200 graus. Esse salgado assa bem rapidinho mesmo e a gente vai ter mais ou menos uma média de espera de 20 minutos e os salgados vão estar prontos. Vou levar agora para o meu forno pré-aquecido a 200 graus e depois volto para mostrar o resultado para vocês. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, incrível o resultado final dos nossos salgados. Sabe o que é o melhor, pessoal? Nós gastamos menos de 50 centavos para produzir cada um desses salgados. Se você for fazer para vender, você pode vender entre R$1,00 e R$1,50. E se você quiser fazer também e não for vender, dá para você fazer para a sua família como um lanche da tarde, pessoal. Um salgado rápido, fácil e muito gostoso de fazer e o melhor de tudo que é bem barato. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.